Receitas Sadia Torta de Frango Ingredientes Para a massa 3 xícaras de chá de farinha de trigo 1 colher de chá de sal 1 embalagem de 250 gramas de margarina quali cremosa E 1 ovo grande Para o recheio 1 colher de sopa de margarina quali cremosa 1 cebola grande cortada em cubos pequenos 1 dente de alho cortado em cubos pequenos 500 gramas de peito de frango congelado sadia, cozido e desfiado 1 lata de ervilhas 12 azeitonas pretas sem caroço picadas 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado Sal e pimenta do reino preta moída na hora a gosto E 1 maço de cheiro verde picado Para o pincelar, 1 gema de ovo batida Modo de preparo Para a massa, pré-aqueça o forno em temperatura média Numa vasilha, coloque a farinha, o sal e faça uma cova no centro Junte a margarina e o ovo Misture os ingredientes com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa Trabalhe a massa até que a margarina esteja completamente integrada com a farinha Enrole formando uma bola e reserve Para o recheio, numa frigideira grande, aqueça a margarina e refogue a cebola e o alho até dourar Junte o frango, mexa bem e acrescente as ervilhas e as azeitonas Refogue por 5 minutinhos Junte o queijo e tempere com o sal e a pimenta Desligue o fogo, misture o cheiro verde e reserve Divida a massa em 3 partes iguais E reserve uma delas para cobrir a torta Junte as duas outras partes E com a ajuda de um rolo Abra a massa entre duas folhas de filme plástico Com a ajuda do filme plástico Transfira a massa aberta para uma forma redonda de aro removível E forre o fundo e as laterais Espalhe o recheio e com a ajuda de um rolo Abra a massa reservada formando a tampa da torta Cubra a torta e retire as aparas da borda Decore a superfície e pincele com gema batida Asse por 45 minutos e sirva em seguida com salada O tempo de preparo é de uma hora e meia E o rendimento, oito porções